No que concerne as funções do Ministério Público no processo civil, é correto afirmar que o membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou culpa no exercício de suas funções. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.